Fala pessoal do canal Irmãos pra Cachorros, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Hoje a gente tá aqui em mais um dia de calor no Rio de Janeiro, o último vídeo também foi de um dia de calor e hoje é um outro dia de calor também. Então a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. Hoje o tema é ansiedade de separação. Então se o seu cachorrinho sofre com ansiedade de separação, se você tem curiosidade de saber o que é ansiedade de separação e como você pode fazer pra evitar esse sentimento no coraçãozinho do cachorro de vocês, então vem com a gente que a gente vai explicar melhor pra vocês o que é e como você pode evitar. A gente vai te dar dicas para evitar que o seu cachorro tenha ansiedade de separação. Antes a gente pede pra vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para estar sempre por dentro dos próximos vídeos que a gente for postar e também se esse feed for útil pra você, compartilhe com seus amigos, sigam os meninos nas outras redes sociais e vamos lá. Então o que é a ansiedade de separação? A ansiedade de separação, gente, ela nada mais é do que uma situação de estresse que o cachorro passa, de ansiedade, na verdade é como se fosse um pânico que o cachorro sofre, principalmente quando ele fica sozinho. Então assim, é como se fosse uma depressão, tá? O cachorro ele não suporta ficar sozinho e ele tem certos comportamentos, muitas vezes agressivos ou muitas vezes mesmo depressivos e uma situação bem chata que o seu cachorrinho pode passar e que muitas vezes você não sabe, mas que você acaba reforçando esse tipo de comportamento. Então essas dicas são pra gente realmente evitar, a gente prevenir esse tipo de situação. A gente sabe que a gente está voltando aos poucos, né? Pra nossa rotina normal, a nossa rotina de trabalho, muita gente trabalha fora, o cachorro acaba tendo que ficar muito tempo sozinho e nesses tempos de pandemia o cachorro principalmente teve mais contato com a gente, eles ficaram, né, na verdade acostumados a ficar mais tempo conosco. Então quando a gente volta à nossa rotina normal, que a gente tem que trabalhar fora, que tem que ficar o dia todo fora, pra quem precisa, né? O cachorro acaba sentindo bastante e se isso não for feito da forma correta, não for feita, né, uma adaptação da forma correta, o cachorro pode sofrer bastante com isso e isso ser uma situação bem desagradável tanto pra você quanto pra ele. Então vamos falar um pouquinho de alguns dos sintomas, né, da ansiedade de separação. Cachorros que têm ansiedade de separação, normalmente eles apresentam comportamentos destrutivos. O que são esses comportamentos destrutivos? É aquele cachorro que destrói sofá, destrói cama, destrói a caminha dele mesmo, é aquele cachorro que muitas vezes pode se machucar, é aquele cachorro que vai ao banheiro, come o rolo de papel higiênico todo. Isso são comportamentos destrutivos, tá? A gente tem também aquele cachorro que late em excesso, que uiva bastante também, quando fica sozinho principalmente, que ele acaba fazendo xixi e cocô nos lugares errados, quando eles já sabem exatamente aonde eles precisam fazer o xixi e cocô. Essa é uma forma deles de chamarem a sua atenção e muitas vezes eles conseguem isso, mesmo que seja uma atenção negativa, mesmo que seja uma bronca, muitas vezes o cachorro acaba até muita gente batendo nele. Pra ele isso é um reforço, é uma forma de chamar a sua atenção, tá? Mesmo que seja negativo, tá? E a gente tem também aquele exemplo do cachorro que ele é extremamente dependente de você. O que é um cachorro ser extremamente dependente de você? É o cachorro te seguir pela casa inteira, o dia inteiro e não ficar sozinho, tá? A gente pode achar fofinho, bonitinho, mas isso é um comportamento que a gente deve evitar e a gente deve prevenir, porque isso é um comportamento de um cachorro inseguro, tá? Muitas vezes. É um comportamento de um cachorro que realmente não vai conseguir ficar sozinho quando precisar e esse comportamento não pode ser reforçado. Então a gente vai te dar algumas dicas aqui das coisas que você pode fazer pra justamente evitar esse tipo de comportamento e também treinar seu cachorro pra ficar sozinho e como que a gente pode evitar esse tipo de comportamento. Assim, acho que talvez uma das coisas, algumas, né? Das coisas mais importantes que você tem que fazer pelo seu cachorro é ter uma rotina de passeio e de enriquecimento ambiental bem definidas, tá? Independente se você trabalha fora ou se você trabalha em casa, se você fica o dia inteiro com ele. Ele precisa exercitar a mente dele, ele precisa ir pra rua, ele precisa cheirar, ele precisa expandir realmente a mente dele, os horizontes, conhecer gente. Enfim, ele precisa ter contato com outras pessoas, com outros animais, com outros ambientes, explorar. Essa é a palavra, né? Então é muito importante que o cachorro tenha uma rotina de passeios, tá? Mas você pode falar pra mim, ah, eu trabalho o dia inteiro, não tenho como passear com o cachorro. Então, gente, eu tenho uma alternativa pra vocês, que é realmente contratar, de repente, um passeador que vai conseguir fazer esse serviço pra você, principalmente se você fica o dia inteiro fora de casa, seu cachorro não tem contato com ninguém. Você imagina você ter que ficar o dia inteiro dentro de casa, sozinho, sem contato com ninguém a sua vida inteira. Sei lá, os seus 10, 12 anos de existência. Só fazendo isso, por maior que seja o seu quintal. Você não ter contato com ninguém, com outras pessoas, com outros animais, com outros fatores externos. Isso é muito, muito estressante, tá? Pro cachorro. Independente se você fica o dia inteiro em casa com ele ou não. Isso é uma coisa que deve ser evitada. Então, sempre que você puder, tiver um tempinho, passeie com o seu cachorro. Mesmo que seja 10, 15, 20 minutinhos na rua. Só pra ele realmente explorar o ambiente, pra ele poder cheirar, pra ele poder conhecer. Coisas novas e pessoas novas. Isso é muito importante. Mas se não dá pra você fazer isso, ah, de repente você, sei lá, é médico, é plantonista. É, não tem como ficar, trabalha, sei lá, em 3, 4, 5 hospitais. Só um exemplo, tá, gente? Não tem como sair com o seu cachorro. Então, é bom que você aposte em um desses passeadores, tá, gente? Mais um de confiança. Um que você conheça, se você não conhece, que tem alguma indicação. Pra que essa pessoa realmente possa fazer esse tipo de passeio pra vocês. Porque o cachorro, quando ele fica sozinho em casa, que ele não passeia, que ele não tem nenhuma atividade. Inclusive de enriquecimento ambiental em casa mesmo. A gente tem alguns vídeos aqui de enriquecimento ambiental. Do que que é, como você pode fazer. O cachorro fica com muita energia acumulada. Ele fica totalmente estressado. Ele fica irritado. E, como consequência disso, o que que ele vai fazer? Ele vai começar a destruir as coisas pra chamar a atenção. Pra poder extravasar essa energia. E é aí que os comportamentos destrutivos começam. Ele vai começar a destruir cadeira, mesa, cama. Tudo que você tiver aí pela casa, ele vai começar a comer e vai destruir. Tá? E isso é uma coisa conhecida que o cachorro vai fazer. Que você pode evitar. Simplesmente passeando. Fazendo atividade, enriquecimento ambiental. Exercitando a mente dele. Deixando ele bem cansado. E não reforçar esse tipo de comportamento quando ele tiver. O que que é reforçar esse tipo de comportamento? Como eu já falei pra vocês. É brigar. É bater. Sei lá. Algum tipo de reforço. Mesmo que negativo que você dê pra ele. É um reforço. É uma forma de chamar a sua atenção. E se ele achar que estiver funcionando, ele vai continuar fazendo. Tá? Então já fica aí a dica pra vocês. Então, além dessa rotina de passeio. Além desse enriquecimento ambiental. Você precisa treinar o seu cachorro. É pra essas situações de estresse pra ele. Então, por exemplo. Aqui em casa. Eu sei que se eu pego a roupa pra trocar. Por exemplo. Se eu pego uma roupa diferente. Eles sabem, tá gente? Não é brincadeira. Eles sabem qual é a roupa que eu uso em casa. E eles sabem qual é a roupa que eu uso pra sair. Então, se eu pegar qualquer roupa diferente. E vestir. Ele já sabe que eu vou sair. Então, ele já começa a ficar agitado. Só que. Ele principalmente. Tá? Esse aqui também fica. Mas ele é o que começa a perseguir pela casa. Mas ele é um tipo de cachorro. Que ele pode até ficar agitado. Porque ele acha que ele vai junto. Não é porque eu vou sair. É porque ele acha que porque eu estou trocando de roupa. Ele também vai sair junto comigo. Tanto que quando ele percebe que ele não vai. Ele se acalma. E ele fica chateado na dele. Não liga mais pra mim. Nem pro meu marido também. Se ele estiver trocando de roupa. E não der muita atenção pra ele. Porque a gente já acostumou ele a esse tipo de situação. Então, você vai observar. Quais são as situações que geram estresse pro seu cachorro. Quando você está pra sair. Quando você pegar a chave. Quando você troca de roupa. Quando você calça o sapato. Enfim. Então, é essa situação que você vai trabalhar. O que que você vai fazer. Você vai simular. Nos dias que você puder. Nos dias que você estiver em casa. Por exemplo. Ah, está um final de semana em casa. Então, vamos pegar pra treinar com o cachorro. Você vai fazer essa sua rotina de saída. Várias vezes. Em vários momentos do seu dia. Pra que esse cachorro. Associe aquilo como uma situação normal. Como uma situação rotineira. E que ele não vai ficar agitado. Não vai ficar estressado. Porque você não vai embora. Você não vai sair da vida dele. Entendeu? Então, vamos lá. Você vai, por exemplo. Troca de roupa várias vezes ao dia. Mexe na sua chave algumas vezes ao dia também. Entre e sai de casa mesmo. Abre o portão com a chave. Sai. Fica um tempinho ali. Uns cinco minutinhos. Do lado de fora. Depois você volta. Pra ele entender que aquilo faz parte da rotina dele. E pra ele não ficar estressado com isso. Tá certo? Uma forma de você tornar isso positivo pra ele. É toda vez que você fizer essas atitudes. Que normalmente deixam ele agitado. E ele ficar na dele. Ficar na boa. Tranquilo. Você premia. Dá um petisco. É... É... Principalmente petisco. Tá? Não reforça carinho não. Porque, às vezes, de repente, só o carinho, ele pode associar também como uma coisa... Se, ah, toda vez que ele estiver pegando, eu já vou esperar que ele me dê um carinho. Não, dá um petisco. Sabe? Um... Uma coisa que ele goste muito. Um brinquedo. É... Um brinquedo que ele não tem acesso ali o tempo todo. Você pode dar como reforço também. Tá? É... Uma coisa muito, muito, muito importante mesmo. Que é aqui que todo mundo peca. Tá? Tanto quando você vai sair. Tanto quando você volta. Você tem mania de fazer festa com o cachorro. Seja pra sair. Tá? Vamos lá. Você vai fazer... A gente, erradamente, tinha esse comportamento aqui. Toda vez que a gente falava... Que a gente se arrumava pra sair. A gente falava. A gente já volta. Então, aquilo já gerava uma situação de estresse pro cachorro. Que ele sabe que a gente vai sair. Ele sabe que a gente vai sair e não vai levar ele. Então, evita. Tá? Não fala com o seu cachorro. Pelo menos nos 15 minutos antes e depois. Tá? 15 minutos antes de você sair. 15 minutos depois de você voltar. Não dirija a palavra pro cachorro. Não faça festa. Não dê beijinho. Não dê carinho. Ah, mas isso é muito cruel. É. Pode parecer cruel. Mas é a melhor alternativa que você tem. De garantir que o seu cachorro não vá ficar ansioso. Esperando que você volte. Ó. Maratonista. Ele sonha. Aí fica correndo. Às vezes rosna. Ronca a beça. Normal. É. Então, isso é muito importante, gente. Isso não é cruel. Tá? Por mais que pareça. Não é. Isso é uma forma, realmente, de você prevenir que o cachorro vá ficar ansioso te esperando. Porque quando você faz festa com o seu cachorro, de repente ele vai entender que você tá fazendo festa, festa, festa. Que você vai sair e não vai voltar mais. Entendeu? E quando você sai, que você volta, que você faz muita festa. Então, toda vez que você tá saindo, ele vai esperar ali você voltar pra fazer aquela festa. E isso não é bom pro cachorro. Tá? Tem que ser uma coisa natural. Ele tem que saber que você foi ali, mas que você vai voltar. Então, não precisa fazer festa. Tá, gente? Então, pelo menos aí nesses 15 minutinhos, tanto antes de você sair, quanto antes de você voltar, evita contato com ele. Ignora mesmo, tá? É uma outra dica até que a gente vai dar aqui pra vocês. É pra vocês deixarem brinquedos variados pra ele. Então, por exemplo, é bom que você tenha em casa alguns brinquedos que ele não tem acesso o tempo todo. Por quê? Porque é justamente esses brinquedos que você vai utilizar quando você sair. Então, toda vez que você sair, dá esses brinquedos aí que ele não tem acesso, que ele não tá acostumado. Pra que ele tenha alguma coisa pra se entreter ali naquele momento. É novidade. É uma coisa que ele não tem acesso sempre. Então, ele vai ficar ali ocupado por algum tempinho. Até ele esquecer realmente que você saiu, tá? E, como eu falei pra vocês no início do vídeo, a gente muitas vezes acaba reforçando, né? Essa questão do cachorro querer ficar grudado o tempo inteiro com a gente. Então, é muito importante que quando você estiver em casa, você incentive a independência do seu cachorro. Aqui, tanto o Grute quanto o Thanos, principalmente o Grute, tá? Ele é bastante independente. Então, por exemplo, você vê que ele tá ali longe de mim. Ele não faz questão de estar perto de mim quando ele quer descansar, quando ele quer dormir. Ele tem o cantinho dele, ele tem o tempo só dele. Então, ele tem a caminha do lado de fora ali. Sempre que ele tá muito cansado, que a gente tá conversando aqui, que ele não quer ficar com a gente, ele vai pra lá e dorme. O Thanos, não. O Thanos, ele é um pouco... A gente acha que ele é um pouco mais... Vamos dizer assim, um pouco mais família. Entendeu? Ele quer ficar mais grudado com a gente. Mas a gente também, como ele não fica aqui dentro, ele tá aqui hoje porque tá muito quente. Então, lá fora, apesar de ser coberto, esquenta muito. E aqui a gente tem a questão de estar com o ventilador ligado. A gente deixa ele ficar aqui. Mas ele fica do lado de fora de casa. Então, às vezes, ele vai dormir lá atrás, na parte de trás do quintal sozinho. E fica lá um tempão. A mesma coisa o Grute. Principalmente o Grute, porque como eu falei pra vocês, o Grute é mais independente. A gente sempre reforçou isso. A gente nunca fica muito tempo agarrado. Tipo assim, de praticamente exigir que o cachorro esteja ali grudado com a gente o tempo todo. Entendeu? Então, evita esse tipo de comportamento. Incentive a independência do seu cachorro. Deixe uma caminha mais longe de você. Entendeu? Ah, ele tem uma caminha ali do lado da sua cama. Ok, mas deixe uma outra pela casa também. Que ele vá poder deitar quando ele estiver cansado. Entendeu? Respeite o espaço do seu cachorro. Deixe ele ser cachorro. Deixe ele ser independente. Isso é muito importante. Principalmente nesses momentos que você tem que deixar ele sozinho. Aqui a gente tem câmera de segurança na casa. Então toda vez que a gente sai, a gente observa o comportamento dos cachorros. Até porque os dois ficam sozinhos. Juntos. Então a gente sempre observa como é o comportamento deles quando a gente sai. E a gente sempre percebe que na maioria do tempo, eles ficam dormindo. Eles ficam na boa. Então é esse tipo de comportamento que você tem que incentivar para você ter um cachorro realmente mais equilibrado. E menos destrutivo possível. Para você evitar realmente o estresse. Tanto para você quanto para o cachorro. Então, ah, mais uma dica também que você pode fazer. Você pode deixar algo seu com o seu cheiro para o seu cachorro. Então, por exemplo, ah, tem uma camisa ali velhinha, rasgadinha, né? Tenta usar ela durante o tempo que você estiver em casa. Depois você tira. Deixa ali com o cachorro. Quando você chegar, você tira. Dá uma lavadinha, né? Para não ter que usar a camisa que ficou ali o dia inteiro com o cachorro sujo de novo, né? Mas tem uma toalha. Qualquer coisa que tenha o seu cheirinho ali para ele saber que você está por perto. É uma dica muito importante para quem tem esses cachorros muito ansiosos. Você pode fazer também, certo? Então é isso, pessoal. É isso que a gente queria passar para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like. De se inscrever aí no canal. De seguir os meninos também nas outras redes sociais. Que a gente está deixando aqui embaixo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.